Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Seis horas da tarde a gente está aqui para falar com vocês sobre os nossos direitos. Tratamos aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. Sempre às seis horas da tarde. Você liga aqui na televisão ou se você já está ligado, porque a programação da TVE merece, vocês entram no ar conosco para assistir o Consumidor em Pauta. Estamos começando hoje a nossa programação de verão e é o primeiro programa de 2021. Tá bem? Lembrando a vocês que quem tem página no Facebook pode assistir o programa ao vivo. É só entrar nesse endereço que sai na tela e assistir o programa aonde estiver. Pode assistir no telefone, no tablet, em qualquer lugar, no notebook, em qualquer lugar que você esteja, você fica assistindo o Consumidor em Pauta. Ou então pode assistir também através do YouTube. Agora, se você ficou com alguma dúvida a respeito da resposta que foi dada aqui ou que nós tratamos durante o programa, por favor, ligue novamente, pergunte novamente, porque esse programa estará no ar em reprise amanhã, às sete e meia da manhã. Tá bom? Então está. Vamos começar a tratar da nossa programação de verão. E por uma feliz coincidência, hoje eu trago aqui para conversar conosco sobre o direito do consumidor. Esse programa vai ser um programa especial, em que as pessoas que estão comigo no programa falarão sobre um assunto referente exatamente àquilo que é. E hoje é direito do consumidor. Então eu tenho o prazer muito grande de ter aqui ao meu lado, ele lá na casa dele e eu aqui na minha, um dos fundadores desse programa, o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Mais uma vez, uma grande satisfação estar participando de um programa de tão grande importância para a população do Rio Grande, Machado Filho. programa da nossa TVE no ar desde 2003, né, meu amigo? Uma satisfação estar com você aí nos ancorando, vamos dizer assim, nos dirigindo a esses programas tão importantes. Obrigado. O professor Cláudio Bonato é procurador-geral, procurador da República, procurador aqui do Estado, mas foi durante muitos anos promotor em várias cidades do Rio Grande do Sul. Mas, professor, eu gostaria que o senhor começasse falando exatamente sobre o Código de Defesa do Consumidor, que o mundo inteiro considera, quem sabe, uma das leis mais importantes já feitas no mundo. Pois não, Machado Filho, eu agradeço a oportunidade de colocar ao nosso telespectador as coisas importantes do nosso país, e nós temos muitas coisas importantes. Os doutrinadores estrangeiros, e aqui eu poderia citar dezenas deles, sempre disseram, Machado Filho, desde que o nosso Código entrou em vigor lá em 11 de março de 1991, que ele era, sem dúvida, o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo. E até hoje eles afirmam. E eu, avançando no estudo constante, dando aulas e trocando ideias com os meus alunos e com os colegas, cheguei a uma conclusão mais aprofundada ainda. Não é o nosso Código de Defesa do Consumidor, que é o melhor do mundo, é o nosso sistema de proteção ao consumidor, que é, sem dúvida alguma, o melhor sistema do mundo. E por que eu digo isso, e grandes doutrinadores concordam com essa minha afirmação, Machado Filho? Porque o nosso Código, ele tem raiz constitucional. Quando estavam elaborando a nossa Constituição de 1988, e que telespectador é uma excelente Constituição, excelente Constituição. Eu me recordo, porque acompanhei a tramitação do projeto de Constituição, lá da Comissão Afonso Arinos, e o Machado Filho deve se recordar, esse projeto, ele foi encaminhado ao Congresso Nacional, mas como havia lá o poder constituinte, aproveitava, se quisesse. Mas muita coisa desse projeto de Constituição foi aproveitada. E eu me recordo, Machado Filho, que quando estavam elaborando os princípios da ordem econômica constitucional, os integrantes da Comissão, o princípio da livre iniciativa é importante? Ah, muito importante. Então, coloquem aí. Aí colocaram lá, no capítulo da ordem econômica, o princípio da livre iniciativa. O princípio da livre concorrência é importante? É muito importante, porque concorrendo, a forma de qualificar os produtos ou serviços, baratear o preço, a concorrência é salutar no mercado de consumo. Ah, coloca aí o princípio da livre concorrência. O princípio da redução das desigualdades regionais é importante? É importante. O nosso país, um país continental, temos que reduzir as desigualdades regionais. O princípio da busca do pleno emprego é importante? Ah, é importante, porque quem não tem emprego, não tem renda, não tendo renda, não tem como gastar, não tem como girar a roda da economia. É muito importante, coloquem aí. O senador Afonso Alíno, com aquela experiência toda, colocava ali sete, oito princípios, hoje está no artigo 170 da Constituição Federal, se o telespectador tiver curiosidade, ele fica lá. O senador, com sua cabeça, vocês não estão esquecendo de nada? Professor, por favor, continue, professor. Qual é o princípio mais importante? Olha, eu acho que nós não esquecemos nenhum. Claro que esqueceram, vocês esqueceram do princípio mais importante, o que movimenta toda essa roda da economia. Mas quem é? O consumidor. Ah, é. Aí colocaram lá, hoje está no artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal, Machado de Peirio, o princípio dentro da ordem econômica da defesa do consumidor. E aí disseram, mas será que vão cumprir? Será que não vão no futuro fazer emenda constitucional para retirar isso da Constituição? Ah, provavelmente vão, mas nós não vamos permitir. Se passar na comissão que está elaborando a Constituição, quando entrar em vigor não vai ser permitido. Como assim? Vamos colocar a promoção da defesa do consumidor entre os direitos e garantias fundamentais. E colocar o Machado de Peirio no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, está escrito com todas as letras. O Estado promoverá. Professor Cláudio Bonato, estamos tratando de código de defesa do consumidor. Está cortando um pouquinho, porque o programa é feito pela internet, nem sempre a gente tem as melhores possibilidades técnicas para colocar no ar o professor Cláudio Bonato. Agora, se ele estiver me ouvindo, ele pode entrar. Não, estou, estou a posto, Machado de Peirio. Aqui houve uma ligação, aqui, aí, aí, interrompeu, aí, mas já recusei. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Pode continuar, professor. Por favor, continue. Colocaram entre os direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal brasileira, está lá. O Estado, que é o poder público, não é? Porque é o Estado Brasil, o Estado, o Estado, o Estado, o município, o Estado, os poderes constituídos, promoverá, que significa deverá promover, na forma da lei, e aqui está a lei, o Código de Defesa do Consumidor, a defesa do consumidor. Ou seja, telespectador, o nosso Código, por complementar a Constituição Federal, ele tem força de lei complementar. E aí, qual é a importância de ter a defesa do consumidor entre os direitos e garantias fundamentais? Lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, está dito que não será objeto de emenda constitucional a qualquer emenda que venha a ferir os direitos e garantias fundamentais. Não são passíveis de emenda constitucional. Ou seja, este princípio da promoção da defesa do consumidor, Machado Filho, permanecerá nas nossas Constituições para todo ou sempre, porque não se pode retirar desta e pelo princípio de direito que é denominado de princípio da proibição do retrocesso em matéria de direito e garantia fundamental, as próximas Constituições brasileiras terão que colocar entre os direitos e garantias fundamentais a promoção da defesa do consumidor por parte do poder público. Então, vejo a importância disso, Machado. E por estar entre os direitos e garantias fundamentais da Constituição, as normas que regulamentam este direito e garantia fundamental da promoção da defesa do consumidor são de ordem pública. Ou seja, tudo que atentarem contra elas é nulo, absolutamente nulo. Nenhuma lei pode ferir o Código de Defesa do Consumidor, agredir o Código de Defesa do Consumidor, porque ele é um feixe, um arcabouço de normas principiológicas. E as normas principiológicas sobrepairam sobre as normas, as regras jurídicas de conduta, de organização e por aí afora. Então, vejam, telespectadores, a importância que tem o nosso Código, a importância que o legislador constituinte deu a este ente que move a roda da economia. Eu costumo dizer aos meus alunos, Machado Filho, e aproveitando o exemplo agora do ano que passou, o governo federal deu auxílios econômicos a diversas pessoas que ficaram desempregadas, que estavam na informalidade. Imagine, o governo deve ter fabricado dinheiro ou ter usado as suas reservas. Agora, imagine se esses milhões de pessoas, 40, 50 milhões de pessoas que receberam esses abonos emergenciais, colocassem todo esse dinheiro embaixo de um colchão. Resolveria o problema de movimentar a roda da economia para que não ocorressem desempregos, para que não ocorresse o não recolhimento de tributos? Não resolveria nada. Então, o que resolve é o consumidor recebendo o seu salário ou o seu auxílio emergencial e indo ao comércio, indo à indústria, indo à fábrica, consumindo os produtos. Por isso que os agentes econômicos têm que catequizar o consumidor, porque ele é que é a mola propulsora de tudo que gira em torno da economia de mercado. Professor Cláudio Bonatti, depois dessa sua explicação, nós poderíamos encerrar o programa tranquilamente. Mas nós não o faremos. Vamos falar um pouco mais ainda sobre o Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos fazer um breve intervalo. É só eu tomar uma aguinha. E já voltamos. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta. E eu estou tratando hoje de direito do consumidor. Estou começando o primeiro programa. Estamos em pleno primeiro programa de 2021. E eu tenho o prazer muito grande de conversar nesse programa que marca o início da nossa programação de verão com o professor Cláudio Bonatti sobre o Código de Defesa do Consumidor. O professor Cláudio Bonatti, ele pede que se chame ele de professor, porque na realidade ele é um dos melhores professores que eu conheço e já tive testemunho de muitas pessoas que disseram isso sobre o Código de Defesa do Consumidor. Mas ele foi promotor antes de ser procurador. O professor Cláudio Bonatti esteve em várias cidades. E eu gostaria de perguntar para ele o seguinte. Professor, o senhor enfrentou muitas dificuldades de alguém que não queria cumprir o Código de Defesa do Consumidor na cidade em que o senhor foi promotor? Machado Filho, eu fui promotor em Santo Antônio das Missões. Saúdo à população de Santo Antônio das Missões. E você conhece São Luís Gonzaga, São Antônio é 30 quilômetros de São Luís Gonzaga. Meu abraço a toda a população. E 1986 até 1987. Depois de 87 a 88, eu fui promotor em São Marcos. Em 89, de janeiro a setembro de 89, fui promotor de justiça em Cruzilhada do Sul, no tempo que não tinha asfalto. E depois eu fui promovido para Novo Hamburgo. Pois meu amigo Machado Filho, nessas quatro comarcas, não tinha o Código de Defesa do Consumidor ainda. Mas nós tínhamos uma lei extraordinária com a qual nós procurávamos defender o consumidor, o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural, etc. A Lei da Ação Civil Pública, Lei nº 7.347, de 24 de junho de 1985. Telespectador, Machado Filho, esta lei é tão importante, ela tem 24, 25 artigos. Ela é tão importante que ela deu em sejo a muitos princípios que estão na Constituição de 1988. Veja, ela é de 85. Então, com base nesta lei, que dizia que o Ministério Público tinha a incumbência de defender o consumidor, mesmo não tendo um Código de Defesa do Consumidor, nós procurávamos nos valer das leis federais genéricas, do Código Civil, por exemplo, das leis estaduais e, principalmente, das leis municipais, que nós procurávamos verificar em que sentido protegia o consumidor, e com base na Lei da Ação Civil Pública, então, acionávamos o Poder Judiciário para que fosse cumprida a lei. Eu me recordo do plano, eu acho que eu posso citar o nome aqui, porque é o plano Sarney, onde havia os fiscais do Sarney, muitos estabelecimentos não cumpriam aquele tabelamento de preço. E é óbvio que, nas cidades por onde eu passei, na época, isso desembocava na promotoria de justiça. Então, nós, com base naquelas leis específicas, que não era o Código de Defesa do Consumidor, que não tinha nascido ainda, tomávamos as providências legais. Eu comecei a ter contato, Machado Filho, com o Código de Defesa do Consumidor na comarca de Novo Hamburgo. Veja, eu passei por São Marcos, saudosa memória, minha saudação a São Marcos. Passei por Encruzilhada do Sul também, de saudosa memória, sempre com a família, a Adalva e os filhos. E quando cheguei em Novo Hamburgo, no dia que a Constituição Federal estava fazendo um ano, ou seja, em 5 de outubro de 1989, já se falava no Código de Defesa do Consumidor, porque o legislador constituinte, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, deu 120 dias para o legislador, o Congresso Nacional, elaborar um Código de Defesa do Consumidor. Óbvio que esses 120 dias não foram obedecidos, extrapolou, mas eu acompanhei, inclusive designado pelo Procurador-Geral de Justiça da época, o nascimento do anteprojeto, lá no Ministério da Justiça, que veio a dar sustentação a esse magnífico Código de Defesa do Consumidor. Então, vejam, que desde Novo Hamburgo, e quando eu fui promovido para Porto Alegre, Machado Filho, em junho, dia 1º de junho de 1991, o Código de Defesa do Consumidor, que tinha entrado em vigor, no dia 11 de março do mesmo ano, 91, tinha três meses. E eu vim para um órgão que tinha a incumbência de defender o meio ambiente, o consumidor e o patrimônio histórico-cultural, a chamada Coordenadoria das Promotorias de Defesa Comunitária. Quando aqui cheguei, o colega coordenador Bonato tivesse experiência com esse código em Novo Hamburgo, mesmo antes dele entrar em vigor. Eu disse, sim, eu dava palestras na ACI, em diversos órgãos lá de Novo Hamburgo. Então, tu vai trabalhar com a Defesa do Consumidor. Então, eu fui trabalhar com a Defesa do Consumidor. Em outubro daquele ano, o colega foi promovido a procurador. E naquele ano de 91, em outubro, eu fui guindado a Coordenador das Promotorias de Defesa do Consumidor, do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico Cultural. Então, vejam, Machado Filho, que eu acompanho este código desde antes dele nascer. Então, tudo que se relaciona a ele, eu tive contato para a minha, para o meu gáudio e para a minha satisfação pessoal, porque é uma excelente lei, uma excelente origem que é a Constituição Federal Brasileira. E aí, Machado Filho, eu brinco muito com meus alunos e me permita aqui, Machado Filho, fazer um chamamento ao telespectador. Nelson Rodrigues, famoso dramaturgo, até poeta, lá nos idos de 1960, ele dizia que o brasileiro tinha complexo de vira-latas. E, às vezes, eu dou razão a Nelson Rodrigues, porque nós só procuramos as coisas ruins no nosso país, Machado Filho, enquanto que temos coisas excelentes. A Constituição Federal Brasileira, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto das Cidades, tudo é elogiado pelos doutrinadores estrangeiros que nos visitam, Machado Filho. Então, por que não nos ufanarmos também de termos leis de país de primeiro mundo? Ah, mas como é que pode ter lei de primeiro mundo num país de terceiro mundo? Mas, se nós não conseguirmos nos erguer por força própria para o primeiro mundo, pelo menos que as leis nos levem com toda a sua pujança, com toda a sua clarividência para o mundo que nós almejamos, Machado Filho, um mundo de primeiro mundo, onde os nossos filhos, os nossos netos e toda a nossa descendência tenha orgulho de se ufanar e dizer eu sou brasileiro. Por isso, Machado Filho, a grande importância que tem esses programas da TV é dizer ao nosso povo acreditem nas instituições. Nós não temos só coisas ruins, não. temos coisas extraordinárias ditas por doutrinadores que eu ficaria mais de meia hora falando o nome de quem escreve lá na Europa sobre o nosso sistema de proteção ao consumidor, o meio ambiente e por aí afora. Nós somos modelo a toda a Terra? Não sei. Mas ao continente europeu, eu não tenho dúvida, Machado Filho. Por isso, a satisfação de estar conversando com o nosso telespectador nestes programas especiais. Sabe, Machado? Estou à tua disposição para qualquer questionamento, meu amigo. E eu tenho certeza absoluta, professor, que depois de tudo isso que o senhor disse a respeito do Código de Defesa do Consumidor, ninguém mais tem dúvida nenhuma que o senhor tão bem defendeu o Código de Defesa do Consumidor, tão bem conhece o Código de Defesa do Consumidor, que falou essas coisas todas. E muita gente deve ter ficado aqui de boca aberta pensando, ouvindo e meditando sobre tudo o que o senhor disse aqui. Parabéns, viu, professor? O senhor realmente é um mestre em Código de Defesa do Consumidor e em defesa da nossa economia. Obrigado, Machado Filho. Estou à tua disposição. Eu vou agradecendo a todos vocês, lembrando que o professor Morato voltará ainda daqui a duas semanas para tratar mais um pouco de Código de Defesa do Consumidor e eu lembro a todos vocês que amanhã, terça-feira, eu estarei de volta aqui, 18 horas, para tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E até lá.